Olá, eu sou Yasmin Lisboa e esse é o Minuto Futura. Estudantes que estão em débito com o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, podem renegociar suas dívidas entre os dias 29 de abril e 29 de julho. A portaria com a informação já foi publicada no Diário Oficial da União. O fundo é destinado a alunos de instituições privadas de ensino superior do Brasil. Podem ser renegociados os contratos firmados até o segundo semestre de 2017 e que estejam atrasados em, no mínimo, 90 dias. Nesses casos, será possível estender o pagamento para até 48 parcelas mensais ou diluir o total nas prestações já previstas no contrato. Para renegociar os acordos, será necessário quitar, em dinheiro, o valor referente a 10% da dívida ou R$ 1.000. Segundo o FIES, o saldo acumulado ultrapassa R$ 10 bilhões. A expectativa é que 500 mil estudantes possam se beneficiar com a medida. Para saber mais, acesse futura.org.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto